Olá telespectador, você acaba de começar com o Aqui tem morte Isso mesmo Aqui nesta mesma ponte Ocorreu uma morte Uma morte trágica Foi o que? Exatamente Esse Era uma tarde de domingo Quando Seu flovistal Saiu para dar um passeio Pelo parque Pois este não sabia Que este era o passeio para a morte Exatamente Neste banco aqui Seu flovistal Analisou uma folha Esta folha Queria apontar para onde Ele ia parar Foi aí então Que ele correu Diretamente Para a direção macabra Exatamente naquela folha Estava a direção do destino deste menino Como se não bastasse passar por perigos Como esta rampa íngreme Ou se não Com bichos da fauna local Ele ainda passou Pelo beco escuro Corre 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 Queria Que a mensagem estava clara na cabeça dele Ele se dirigiu Ao corre PENG Se correr o bicho pega Se ficar o bicho pega